com seus parentes. E as pessoas que organizam de forma coletiva, as famílias que não têm teto para buscar moradia, é criminalizada por esse sistema de justiça. O sistema de justiça que não só o Ministério Público, mas o Poder Judiciário, é baseado em apenas denúncias de pessoas descontentes com o movimento, faz um estrago, não só na vida particular e pessoal dessa nossa liderança, mas tenta criminalizar todo o movimento social. Se alguém errou, se alguém fez coisa errada, se alguém não fez, cede, como lá na ocupação Hilton Paz de Almeida, que diz que aquela ocupação não tem nada a ver com o nosso movimento, são coisas distintas que apurem, que processam, que dê o direito das pessoas se defenderem, mas não coloque toda a atuação do movimento de moradia, que aliás tem muita conquista. Os movimentos de moradia já tem muita conquista, prédio reformado, mutirão na periferia de São Paulo, tem muita luta e conquista a oferecer aos movimentos populares. Por isso não vamos cair nessa narrativa que os meios de comunicação estão privados, grandes meios de comunicação. Essa semana o Estado de São Paulo soltou um editorial criminoso, ele não fala do déficit habitacional, não fala do problema social que é moradia, só fala da atuação das lideranças. Então nós estamos aqui, tem os companheiros e companheiras outros lá fora e outros aqui para mais uma vez dizer que nós não aceitamos essa criminalização da atuação da liderança dos sem teto e que nós vamos permanecer unidos, forte, vigilante, pressionando para que não seja cometido mais uma injustiça com essa nossa liderança. toda a nossa solidariedade, liberdade já para nossas companheiras, a Janice, conhecida como Preta, a Ednalva, a Angélica, o nosso companheiro Sidney e todos aqueles companheiros e companheiras que nesse momento estão de forma injusta com seu pedido de prisão também oferecido pelo Ministério Público. Nesse momento a juíza está analisando essa pressão nossa, esse ato nosso aqui no sentido de sensibilizar a juíza. Estamos pedindo audiência com o promotor e com a juíza para que uma comissão das ocupações, dos movimentos, vá até ela e mostre como é que funciona o movimento, como é que o movimento funciona de forma coletiva, como é que o movimento é muito luta por moradia. Então é muito importante a unidade nossa, das famílias. A gente vê aqui que muitas famílias trouxeram as crianças, né? Veio pessoas de várias ocupações, de outros movimentos também, hipotecar solidariedade e o apoio a nossas lideranças que estão firmes. Hoje faz 36 anos, 36 dias, 36 dias que as nossas companheiras e os nossos companheiros estão de forma injusta, estão de forma injusta detidos nas prisões. Não cometeram crime. Bom, pessoal, então a gente volta ao vivo, direto da frente do Fórum da Barra Funda, onde agora movimentos de moradia de Centerto do Centro começam aqui a ocupar a área externa do Fórum Mário Ministro Guimarães, o Fórum Criminal da Barra Funda, para exigir justiça. Obrigada, solidariedade e liberdade já para nossas presas e liberdade já para o nosso preso. Vamos aí, pessoal. E aí, pessoal, o culpa aqui? Lula livre! Lula livre! Lula livre! Começa aqui a organizar as barracas, né? Para as famílias se acomodarem e aguardarem aqui com que esse processo de prisão de quatro pessoas dos movimentos de moradia e a criminalização que está sendo feita aí dessas pessoas realmente tenha fim. Uma comissão, como disse aqui o coordenador da Central de Movimentos Populares, o advogado Raimundo Bonfim, espera ser recebida pela juíza Érica Mascarenhas e pelo promotor do caso, o senhor Cássio Concerino, para, de uma vez por todas, conseguir aí esclarecer as problemáticas aí colocadas de criminalização sobre o caso dessas prisões feitas, que aí tem o claro objetivo de criminalizar o movimento de moradia. O pessoal está aqui montando as barracas, exatamente aqui na frente, na área pública, área externa aqui do Fórum Criminal da Barra Funda. As primeiras barracas já estão sendo montadas para que as famílias possam aí se acomodar para exigir o que é de direito, né? Justiça, nesse caso, que é claramente, como disse aqui o próprio Raimundo Bonfim, da Central de Movimentos Populares, é um caso de extrema injustiça e de criminalização, mais uma vez, a movimentos populares e sociais e, nesse caso, agora, movimentos de moradia tentando aqui, aí, fazerem a ocupação desse espaço. Tentando não, já está ocupado, né? E aí, mais uma fala aqui. Nós vemos o que nós vemos fazer aqui hoje, nós vemos aqui, em defesa das nossas companheiras que estão presas, tem companheiros, os companheiros que estão com pedido de prisão, que nós estamos sabendo que a juíza, ela fez um despacho onde ela falou que os que estavam presos, continuam presos e os que estavam com o pedido, que estão, que ela considera foragido, continua aí o pedido, mas só os noves, que ela fez um pedido semana passada, ela não deu nenhuma posição, mas o processo está mantido em segredo de justiça. Então, isso preocupa a gente que está com o pedido, né? Nós todos estamos preocupados, porque nós sabemos que aqui é uma prisão política, as nossas companheiras são presas políticas, porque nós, trabalhadores, nós sabemos aonde a gente vai, quem que trabalhou a favor dos trabalhadores de baixa renda. Então, é isso, eles querem calar nossa boca, mas eles não vão conseguir, porque nós estamos aqui, firme e forte. Nós estamos firme, companheiros? Sim! Nós vamos desistir, companheiros? Não! A luta continua, porque quem não luta... ...quem não luta! ...quem não luta! ...quem não luta, companheiros, estamos na luta, vamos continuar lutando. Pessoal, vamos ficar por aqui. Pessoal, vamos chegar mais para cá para ajudar nossos companheiros que estão aqui. Bom, então, para quem começa a acompanhar agora a transmissão viva dos Jornalistas Livres, a gente está aqui na frente do fórum, na frente exatamente na área livre, no pátio aqui do Fórum Ministro Mário Guimarães, o Fórum Criminal da Barra Funda, onde militantes do Movimento de Moradia do Centeto do Centro vieram hoje tentar conversar com a juíza Érica Mascarenhas e o promotor do caso das prisões das lideranças do Movimento de Moradia, o doutor Cássio Concerino, e aí estão aguardando aqui com que uma comissão possa ser recebida para que eles possam esclarecer essa situação de injustiça dessas prisões que foram feitas há 36 dias, me parece, mais de 30 dias com certeza, e que até agora não teve uma solução ou um esclarecimento de fato sobre o que é e de quem são essas pessoas do Movimento de Moradia. A gente tem aqui diversas, centenas de pessoas que hoje vieram aqui para a frente exigir justiça, pessoas que não têm teto, que lutam por um direito constitucional e que vão ficar aqui, gente, nessas barracas com suas famílias, vão se acomodar aqui até que a justiça seja feita, não é? até que possa, até que essa situação possa ser esclarecida de uma vez por todas. Então a gente vai vendo aí, né, grito de ordem para a juíza Erika Mascarenha, então excelentíssimo, se a senhora tiver a posição de ouvir o Movimento será muito bom, né, até para elucidar aí, né, esse caso, esse processo e, claro, entender melhor a missão que esse movimento, que essas pessoas aqui, pessoas pobres, pessoas que nunca tiveram acesso à moradia, que tipo de luta que elas fazem, né, por que que a história da vida delas é tão importante e por que elas estão hoje aqui acampadas, aqui na área livre, aqui da frente do Fórum da Barra Funda, exigindo justiça. Então eu vou mostrar aqui para vocês a frente do Fórum, né, o pessoal está aqui desse lado, do lado direito da entrada do Fórum, a área livre é toda essa daqui, e a galera vai continuar aí, né, aqui na frente do Fórum Criminal da Barra Funda, vai continuar acampado, até que a juíza receba, né, uma diligência, uma comissão, que deve, então, explicar à juíza, esclarecer os fatos diante da realidade que o movimento de moradia vive, né, e tentar, de uma vez por todas, elucidar e trazer a liberdade às quatro lideranças que foram presas há mais de 30 dias, né, primeiro vocês lembram que foi um pedido de prisão temporária de cinco dias, os jornalistas livres estiveram ali desde o primeiro momento, né, das prisões, trazendo aí reportagens especiais para vocês. Depois do quinto dia, quando se pensou que o caso seria, de uma vez por todas, esclarecido e que a justiça seria feita a essas pessoas e que elas teriam liberdade, infelizmente, o caso, então, teve uma negativa, não é, e foi, as prisões foram transformadas em prisões preventivas. Então, a Preta Ferreira, a Ednalva Franco, a Angélica Lima e o Sidney Ferreira se encontram presos, né, em presídios aí, aqui de São Paulo, de municípios de São Paulo e a gente continua, desde lá então, desde o início das nossas reportagens, trazendo diariamente para vocês novas informações sobre essa criminalização, clara criminalização de movimentos sociais e de moradia. A gente tem, claro, né, visto aí, não só dentro do movimento de moradia, criminalização também de outras esferas, né, de outras frentes, de outros movimentos. A gente tem visto claramente aí a atuação de um governo que não tem interesse, não é, em fazer acontecer esse direito constitucional, por exemplo, da moradia, mas outros direitos constitucionais também. E aí a gente tá falando da saúde, né, da educação e por aí vai. Então, quando um movimento como esse aqui tem essa coragem, não é, e essa disposição para fazer acontecer o seu teto, que, infelizmente, tem feito aí a ação do incômodo, não é, aos poderes e ao próprio Estado. As pessoas que estão aqui hoje no Fórum Criminal da Barra Funda, elas acabaram de acampar aqui em frente ao Fórum, né, o ministro Mário Guimarães, aqui, e elas vão ficar aqui até que uma comissão que as representa seja recebida pela juíza Érica Mascarenhas e pelo promotor Cássio Concerino. As barracas estão montadas aqui na frente, o pessoal já tá se acomodando, não é, tá se colocando aqui, marcando posição dentro de uma exigência por justiça, nesse caso, não é, são quatro prisões de lideranças de moradia, repetindo a Preta Ferreira, tem até uma barraquinha pequenininha aqui, ó, de criança também. É, tem, é, quatro, quatro, quatro lideranças presas, né, repetindo, é a Preta Ferreira, a Angélica Lima, Ednalva Franco e o Sidney Ferreira, né, acusados de extorsão, mas a gente, durante todo o mês aí, Jornalistas Livres trouxe pra vocês várias reportagens que elucidaram aí o real objetivo, né, desse, desse inquérito policial, bastante fraco desde o início, vocês lembram da coletiva de imprensa que nós reportamos pra vocês lá no início, no dia da prisão, ainda que era temporária, não é, as falas ali do delegado desse caso, inicialmente ali, no DEIC, e o quanto é frágil, não é, acusação, sem provas, na verdade, com o claro objetivo realmente de criminalizar. Bom, o pessoal dos movimentos continua por aqui, né, a gente vai fazer um intervalo agora, e aí logo mais a gente volta com outras informações. vamos tentar aqui, é, fazer com que a gente mostre pra vocês as imagens, né, aqui dessa... Polícia veio aqui dizendo que não pode montar, a gente vai continuar um pouquinho. aqui ao vivo, eu pedi já pra vocês compartilharem, tá? O policial militar veio, então, trazer a informação de que as barracas que as barracas não podem ser montadas, a gente vai continuar acompanhando aqui ao vivo, com vocês, estão conversando... o advogado que representa vocês, não pode sentar, não pode... mas por que não pode? Sargento PM Ozilon, tá aqui na frente, com a cabo PM Milene. Vem aqui dizer que moradia não pode montar as barracas. Vamos ser ouvido. Cadê você? Vem aqui pra falar com você. Ô, Erika, cadê você? Bom, então, Cabo PM Milene e Sargento PM Ozilon vieram aqui trazer a notícia de que eles não podem montar as barracas, né? E aí vamos ver como é que vai ser o procedimento agora. Sargento, como é que vai ser o procedimento agora? Bom, a gente tá tentando aqui conversar, mas ele tá no telefone, vamos tentar aguardar, ver se ele consegue falar com a gente. Veio trazer a informação e aí o pessoal continua aqui, né? A galera dos movimentos de moradia que vieram tentar ser recebidos aí pela juíza doutora Érica Mascarenhas e pelo promotor do caso, Cássio Concerino. A gente continua aqui na frente aguardando, então, aí informação. Polícia militar aqui veio dizer que não pode montar as barracas, que eles vão ter que desmontar. E a gente tá aqui acompanhando. Já quero pedir novamente pra que vocês compartilhem. A gente já tentou conversar ali com o Sargento, mas ele tá ocupado. Ó, o telefone ali, ó. Aí a gente daqui a pouquinho tenta novamente entender, né? Porque esse espaço aqui, eu acho que é um espaço público também. Embora seja uma área de segurança, é um espaço público. Atende a comissão! Atende a comissão Galera, então para quem começou a acompanhar agora, a gente está aqui na frente do Fórum Criminal da Barra Funda, Fórum Ministro Mário Guimarães, onde movimentos de moradia vieram pedir uma diligência, vieram fazer uma diligência para conversar com a juíza Érica Mascarenhas e o promotor de justiça Cássio Concerino sobre o caso das prisões do movimento de moradia, e as quatro prisões, que já acontecem há mais de 30 dias. Essas prisões são oriundas de uma denúncia, de denúncias de pessoas que não estão mais dentro das ocupações, e ela se caracterizou dentro do texto dessa denúncia por extorsão. Só que a gente, durante todos os mais de 30 dias dessa prisão, desde quando ela aconteceu, a gente mostrou para vocês aí, né, evidências que nos foram informadas pelos advogados de defesa dos presos, que são Preta Ferreira, Ednalva Franco, Angélica Lima e Sidney Ferreira, e evidências que realmente nos colocam na conclusão, e não só para aqui, para todas essas pessoas que fazem parte, que são sem teto, né, que lutam por moradia, mas também para a sociedade civil como uma plena injustiça, não é? Porque não há provas, não há nada que diga que realmente houve extorsão, no caso da arrecadação das taxas para a melhoria dos territórios dos movimentos de moradia, dos prédios ocupados, prédios abandonados, vocês sabem que os prédios que estão disponíveis ali no centro, que não fazem, não tem nenhum uso social, nenhuma função social, são altamente melhorados e dignificados por essas pessoas, não é? E a partir daí elas têm a possibilidade de ter seu teto. Um deles, inclusive, o Cambridge, que é o antigo Hotel Cambridge, já foi até liberado, né, sancionado, assinado uma sanção pelo ex-prefeito Fernando Haddad, se tornou moradia oficial, digamos assim, né, de movimentos de moradia sem teto do centro. Então, só para vocês verem que realmente a ação desse movimento é uma ação de incômodo, né, o Estado fica realmente bastante incomodado, não é? E, sem dizer que, diante da postura do governador Doria, aliado ao presidente Bolsonaro, que é de extrema, ultra-direita, e que já declaram em suas campanhas eleitorais, suas campanhas ali nas eleições, que realmente não têm interesse em... Declarou uma posição contra, né, movimentos sociais e populares, por exemplo, como é o caso do MSST, realmente incomoda, né, realmente, quando se tem movimentos como esse, que conseguem, feitos que nem esses gestores conseguem fazer, o Bolsonaro em 30 anos, vamos combinar, que não fez nada, né, gente, enquanto parlamentar. O João Dora, enquanto prefeito, realmente, acho que deve ter algum tipo de aptidão para ser realmente um empresário mercadológico, né, e capitalista. Então, realmente incomoda, então, por isso, os movimentos, claro, têm aí sofrido, não só os movimentos de moradia, mas movimentos sociais como um todo, têm sofrido perseguições muito acirradas, né, muito claras, muito criminalizatórias, e é isso, né, hoje, então, o pessoal da moradia está aqui, no Fórum Criminal da Barra Funda, fora da área do fórum, eles estão aqui e já acamparam aqui em frente, já montaram barracas aqui, não vão sair, né, enquanto uma diligência de representantes não tiver oportunidade aí de conversar com quem decide, né, sobre a liberdade, sobre a justiça, nesse caso das prisões das pessoas dos movimentos de moradia. Aí, dizer para vocês que, enquanto a gente estava aqui, logo que nós iniciamos essa transmissão, o coordenador nacional da Central de Movimentos Populares falou um pouco, não é, da importância dessa resistência que está sendo feita aqui hoje, e, na sequência, o Sargento Cabo PM veio até aqui, quando as pessoas terminaram de montar as barracas, e pediu para que os manifestantes desmontassem as barracas, não é, e, claro, não desmontaram ainda, a polícia está ali na frente do fórum, eles estão entrando ali, né, ali são quatro policiais, dois na frente, dois homens e duas policiais femininas, e aí eles vieram até aqui para pedir, então, que as pessoas desmontem as barracas, mas, claro, as pessoas estão resistindo, né, estão aqui fora justamente para pressionar para que a justiça seja feita e para que eles tenham a condição, não é, de democraticamente conversar com a juíza e com o promotor, responsáveis aí por esse caso, e terem a oportunidade de esclarecer o real, a realidade, né, sobre o movimento de moradia, o real objetivo de pessoas que não têm teto, né, quando se envolvem, quando se constroem, quando constroem junto uma luta pela dignidade de ter um teto. E não é só ter teto, né, gente, moradia não é só teto, né, moradia envolve várias outras políticas públicas que, às vezes, a população mais pobre realmente tem muita dificuldade em acessar. A gente, então, vai fazer agora aquele intervalo que já dissemos que faríamos antes e aí, logo mais, a gente volta. Assim que tiver uma nova informação, uma nova decisão aqui, ou, caso a gente também espera que o movimento seja recebido, né, não entraria, claro, em todas essas pessoas, né, porque tem muita gente aqui fora, mas representantes, né, que pudessem conversar junto com advogados, com a juíza e com o promotor. E a gente espera que isso realmente aconteça. Não custa nada, né, doutora Érica e doutor Cássio, não custa nada receber as pessoas. Seria, inclusive, uma atitude bastante dignificante para vocês, não é, e bastante democrática também, que a gente ainda acredita, né, que existe essa possibilidade no nosso país, tá? Então a gente vai encerrar e logo mais a gente volta. E aí E aí Obrigado.